Fala aí pessoal, beleza? Perrante aí de novo Tá chuvendo pra caramba Aqui Não gosto de ficar Aqui Eu acho que Traffic Google Galerinha Não sei Get it all Eu achava que era aqui Gameplay Start, pause Furions Sobe pra caramba Dá pra mexer Tá pausado também É, vou deixar pausado aqui Bom, olha aqui como é que ficou Nossa Nossa usina Tá quase enchendo já aqui Acho que Dá pra fazer uma coisa legal aqui Eu vou soltar aqui Só pra ver até como é que fica Vai dar algum problema ali E vai acabar muita água Também vai secar muito Esse é que só tem essa Essa belezinha A gente pode também Colocar uma 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 pequena Pintina aqui, né? Pode fazer uma terraformada Pintina aqui Colocar aqui Pintina aqui Só pra Para Só pra Richter Tá Deve que Vou fazer assim Mentго Vamos ver como vai se comportar, aqui já diminuiu bastante, olha que legal, ficou dois níveis aqui né, tipo uma margem de distância, quando a liberar e a água está acumulando aqui Quanto? 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 Mais de energia né, production, é aqui, 14 pontos Olha que legal, já tá ficando, não precisa ainda mexer, se tiver algum problema no áudio aí, não apontem, eu tô configurando ele ainda, eu vou colocar nos filtros ainda, eu vou o noise gate dele tá bem alto, vou sentar, configurar de novo, depois eu peço desculpas já, mas o nosso rio aqui ainda ficou bom aqui, não ficou ruim não, olha, então a gente já tem uma primeira fonte de energia, né, limpa de coisa assim, e a gente pode também colocar, é, water pumping station, né, pra depois colocar, mas é assim, a gente já vai aprendendo inglês também aqui né, a gente também é cultura, então vamos lá, processa e purifica seus poluentes, água tratada então, devolvida a rede de água, né, então você pode colocar ela, road required, pode fazer uma base, um tratamento, que a gente vai encontrar o que poteração dizia que ela pode ter e a gente pode também fazer uma base, de fundo na級 opção, de que a gente fica todo junto assim, talstad, aqui a gente vai encontrar a rede de água, reelson e também ele não precisa significar tá, a gente vai ver aqui, ok, nem eu vá colar, eu vou fazer essa foto porque... Obrigado, mano. O que é isso? O que é isso? Qual pipes? Eu não tô... Entrega os dois... Coleta? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um snapping Pra ficar tipo um pentinho fazer um pinch Hold Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E eu vou colocar e vou puxar para o centro, a parte de downtown, assim. O cabo de energia está ali, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente tem acesso para os dois lados. Vou fazer agora o play-out mais orgânico Aqui, por exemplo, 4 A gente pode fazer uma rotatória aqui Vamos fazer uma rotatória aqui Vamos fazer uma rotatória, duas entradas Tem que ser Mais... Por exemplo, quando a gente pega uma... Descubrir o tráfego Com a mão Eu acho legal sim, colocar na entrada da cidade Você tem aqui, pelo menos, duas abordagens As próprias faixas, né? Unidas É... Do lado de vocês Unidas, né? É... Trânsis, assim, né? E uma... Assim... Isso é exagerado, né? Pode pegar de mais fácil E aí... E aí... A... Fala, isso é importanti Não é preciso A... Da é um erro A... 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 Aí depois a gente põe ele em volta, para ver se ele veja bem. Porque esse o que está de mão única, ele não está lá. A gente trocar isso para colocar uma medida que o que ele está no meio, mas também ficar alinhado lá, um pouco alinhado para o menino. Acho que esse aqui também, adorei. E esse aqui, mais ou menos alinhado, muito pouco, muito denso de capacidade de tráfego aqui. É porque eu estava no meio dessa média aqui. E eu vou deixar esse aqui mesmo. Para entrar, colocar aqui, passar ele no nesse sentido, para segurar o tráfego. E... 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 E esse aqui... 1.0.0 grau 1 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 e essa daqui ia botar assim 9.0.0 12.0.0 15.0.0 15.0.0 15.0.0 15.0.0 15.0.0 Vou dar uma ajustada ali com ele, vou pegar aqui e ver que dá uma puxada para adaptar ali com ele, aqui ficou noventa Vamos ver como é que fica, até que não ficou ruim não, meio bagunçado o meio aqui para desenhar, que é para sair Vou fazer o seguinte, para dar mais um impacto, é legal pescar bom tudo também Obrigado Assim, em termos de layout, a gente mandou uma zona né, porque os quadradinhos aqui não ficaram perfeitos Então, vamos conferir o desempenho em direção Ok. Vai sair de um lado ou para o outro. Outro negócio é o espaço. Esse é muito duro. Os prédios. Eles vão usar aqui. Depois vai ter ônibus, né? Vai trazer o atitude para cá, porque é estafo. A gente pode montar tipo um rodoriário, para uma infraestrutura prévia. Normalmente a gente faz o lead. Um espaço. Eu não gosto dessa capsa, mas depois dá para a gente passar um path walk que eles falam, né? Um pedesto. Ela é de pé, né? Desta. E pistreza. Então tudo é errado aqui. E a gente desenvolve aqui. Fazendo essa rodoria. Nessa avenida. A gente coloca, por exemplo, guias de pentele, elevado, né? Prando também, por exemplo. O site do play. O site do play, olha. Ele fica bem bonitinho também. Olha. Olha gente. O grid. Está fazendo aqui. Ah. Colocar tipo umas ali. Os canais. Os canais. Os canais. Os canais. Os canais. E a gente... E... Assim... Pode... Pra cá... Pra cá... Olha só... Não, não tem nada... Não tem nada... Tem um gramadão... Dá pra plantar isso... Não... Não tem nada... 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 Eu vou botar esse aqui mesmo... Claro... Aí... Aqui... A 90 graus... Aqui... 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 Da cidade... Vai ser... Dentro... Aqui... No meio... Aqui... Aí... Mais um... Waterfront... Aqui... Vai puxar... Tá legal assim... Aí... Pra cá... Vai ser... Agora... Aqui... Tá legal... Állar Tá legal... Acho que eu vou fazer aqui um trabalho, vou skipar aqui a gravação, depois eu volto aqui com o resultado para finalizar, beleza? Já já eu volto.